Preocupada, a Leila olha as imagens do circuito de segurança. Já fez isso várias vezes. Tem hora que nem acredita. Veja você também. Um carro preto vindo da direção do bairro Esperança para o Martelena atravessa a avenida Balaiadas. Não para no cruzamento com a rua Alagoas. Bate no veículo que sobe na Balaiadas. O carro, claro, vai parar na calçada e arranca a lixeira de ferro que atinge o carro da Leila, estacionado na porta da empresa do irmão dela. Aí todos nós já saímos correndo, abrimos o portão. Só que antes da gente sair, a gente olhou pelas câmaras aqui nesse monitoramento, o carro estava em cima da calçada. A gente achou que estava em cima do meu carro. A gente já saiu correndo, chegou lá fora, as duas vítimas ainda estavam dentro do carro, saindo dos seus carros na hora. Foi exatamente neste ponto aí que tudo aconteceu. Olha a lixeira no chão. Olha o buraco na porta da direita do carro. O prejuízo da Leila foi de 600 reais. Depois do acidente, os motoristas ficaram negociando e negociando. Ninguém sabe no que deu. O que se sabe até agora é que ninguém fala em ressarcir o prejuízo aqui. Só que o que mais está preocupando a estudante de direito é o perigo na região. Não, não foi a primeira vez. Inclusive nessa mesma rua aqui subindo, há um tempo atrás, o carro não parou e bateu atrás do meu carro. Agora de novo, todos os dias a gente escuta freada aqui na porta. Você pode ver que é sinalização, porque de lá também não tem. Não, não está aguentando. A gente fica o tempo todo olhando as câmeras, toda hora. É, basta andar um pouco por aqui para confirmar que falta mesmo sinalização. A Geisa é dona de casa, mora aqui na esquina há oito anos e já viu de tudo. Acidente de moto com moto, bicicleta com carro, carro com carro, carreta, tentando subir no meu passeio, quebrando meu suporte de segurança. O que se espera por aqui é providências por parte do município. Espero a providência da prefeitura ou de quem seja responsável por isso, colocar placa, sinalização.